Boa noite. Vamos lavar um pouquinho de roupa em comemoração aos 15 mil inscritos. Vamos começar carregando todas elas. Cadê? Depois a gente volta. Vamos lavar a camisa. Nível alto, tudo certo. Vou subir o nível. É a falecida Gé. Lençol. Baixo. L.G. Vai lavar umas pretas. L.G. A Consul de 8. Roupas coloridas sujas. Nível 4. A clean. Com brancas. A Twin Tub vai ficar com as meias. Essa outra aqui vai usar o delicado. Com cobertor. A Samsung vai lavar um cobre-leito. Roupa de cama. Aqui a gente tem pano de prato para secar no dia a dia. A cereja. A cereja vai ficar com as coloridas. Ciclo pesado, água fria, enxágue extra. Ciclo pesado, água fria, enxágue extra. A LG vai ficar com as lãs. A Ciclo pesado, água fria, enxágue extra. A Ciclo pesado, água fria, enxágue extra. Ciclo pesado, água fria, enxágue extra. E essa daqui vai ficar com um ciclo de coloridas também. Ciclo pesado, água fria, enxágue extra. Água fria. E de lavagem a frio. Vamos aguardar. E a Vantage vai ficar com as toalhas de banho. Toalhas. Fria, velocidade rápida, nível alto, sujeira alto. E só iniciar. E a Clean vai secar a calça social. Por 50 minutos. Aquecimento suave. Agora eu vou distribuir quem vai usar sabão antialérgico. Tem muita máquina ligada, a água está fraca. sabão antialérgico. Sabão antialérgico. Também. E nas lãs. Também. A LG eu vou tirar o dispenser para colocar sabão. sabão. Ela pediu 2 horas e 36 horas. ó. Vou pausar a Vantage. Vou pausar a Vantage. Toalha. Eu gosto de pôr lusoforme. E de amaciante vamos de Comfort. Podemos iniciar. LG está dando um show ali de sabão para todo lado. E de amaciante. Ó. E o outro. 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 A vantagem está distribuindo sabão, a LG voltou, esqueci de pôr sabão aqui, está enchendo ainda, nas coloridas, daqui a pouco enche mais, aqui já ligou, olha o perigo uma caneta aqui, depois ela vai tombar bastante, aqui nas brancas eu tenho um sabão especial, olha, alguém está dando erro, por que você está dando erro, coleguinha, tem água, erro o IE, enche de novo, aqui está indo, mais devagar que parando, aqui está quase cheio, vamos pôr sabão ali também, aqui já espumou, aqui ligou, ainda não desceu, e aí Um pouquinho de lusoforme, molho, que está devagarzinho, está faltando sabão na última. Aqui já está enchendo mais, está faltando sabão aqui também. Isso aqui não vai manchar porque está tudo seco, a hora que ela começar a bater já vai tudo de uma vez, ela não molha a roupa por aqui. Eu vou baixar o nível para o alto. A LG está sofrendo aqui para encher. Está bom. Essa daqui mancha a roupa, então o sabão vai aqui no meio. Máquina pequena, pouco sabão. Molho. Ecobubble. E aí 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 Aqui vai devagar, mas vai embora. E aí 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 Ó quem tá fazendo xixi no chão. Já é, né? E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.